Oi gente, tudo bem? Meu nome é Márcio, pra você que não me conhece, hoje eu venho com mais um vídeo aqui. Hoje eu quero responder algumas perguntinhas sobre essas lindas, tá? Minhas orquídeas na água. Tá bom? Então já peça aquele joinha aí, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, vai fazer parte aqui do nosso grupinho do bem, tá? Aqui eu mostro orquídeas, violetas, natureza linda. Então, vamos pro vídeo? Então, gente, vim aqui hoje responder algumas perguntinhas, tá? Ó, primeiro eu quero me exibir com essas raízes maravilhosas dessa princesa, olha isso, gente. Tá assim, fazendo isso pra gente, ó. Olha que amor, olha essas pontinhas. Logicamente que eu não ia deixar de me exibir, né, gente? Vocês já me conhecem, essas raízes lindas, olha isso. Tá? E, gente, tá vindo... Será que é duas? Não, vamos lá. Peraí, deixa eu checar. Não, gente, achei que eram duas hastes, mas ela tá apontando alguma coisa aqui, eu acho que é uma haste, tá? Uma é raiz e a outra é haste. Mas, voltando aqui, esse show lindo, eu quero falar um pouquinho. Olha, a primeira pergunta foi... É... Por que você coloca orquídeas na água, tá? A verdade é, não tem porquê, gente. Eu gosto de experimentar, tá? Tá, atenção pra minhas lindas aqui, né? Eu gosto de experimentar, tá? Eu tenho aqui o meu cultivo dentro de casa, né? Já um pouquinho diferente e tal. Eu tento dar o meu melhor pra elas e quando eu vi a... Orquídeas na água, gente, eu enlouqueci. É lindo você ver isso, olha. Você vê essas raízes maravilhosas, olha. Vai ter raízes mais escuras, que são as raízes mais velhas que não morreram, tá? Vai ter raízes... Olha isso, gente. Pelo amor. Olha isso aqui. Que amor, que alegria. Então, assim, eu amo ver raiz, tá? Não tem muito porquê. Adoro ver a raiz e quando essa menina floresce, é show demais. Orquídea florida, gente. Assim, cultivada em água, em vidro, assim. É show, é coisa mais linda. Se você nunca viu, tem um vídeo aqui no canal mostrando florações dessas lindas. Eu trouxe essa aqui pra não ocupar tanto espaço, porque elas ficam pra lá, tá? Na minha janela. Mas, eu tenho sim vídeos de florações aqui e eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você, tá? Se você gostou, me avisa aí, deixa eu saber o que você acha, tá? Dessa floração que tá no outro vídeo. Vou deixar aqui, essa capa aqui, ó. Lindo, né? Então, é isso. Maravilhoso. E eu espero que vocês gostem. Então, essa é uma das razões. É lindo. Por que não? Né, não? Experimentei, deu certo. Gostei. Mantive. Mas não tenho tantas. Eu tenho algumas, tá? Porque dá um pouquinho de trabalho, tá bom? A próxima pergunta é, por que não coloca todas? Por quê? Acabei de falar, dá trabalho, gente. E, assim, até que você passe por aquela fase, né? De passou pro cultivo da água, perdeu raízes e algumas não perdem tanto, as outras perdem todas. Então, é um processo um pouco, assim, que deixa a gente um pouquinho com medo. Essa é a realidade. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu pego um pouquinho. Essa menina aqui, olha, é uma orquídea que eu coloquei na água e ela perdeu todas as raízes e praticamente morreu. Tá? E aí, eu consegui, de alguma forma, fazer com que ela soltasse raízes novas. E aí, ela me falou, praticamente, não quero ser cultivada assim. E aí, que eu fiz, ok. Coloquei no sphagnum, tá aqui. Maravilhosa essa linda. Isso vai ter anos, gente. Anos, tá? Pra ela voltar, ficar feliz e florir. Por quê? Porque foi muito difícil. Ela praticamente morreu. Tá? E eu só, como eu não consigo desistir das minhas orquídeas, eu fui cuidando, cuidando, cuidando. E aí, ela tá voltando aos poucos. Tá? Tá muito feliz. Mas, acontece isso. Então, até você ter aquela confidência e ficar feliz e olhar isso aqui, olha, eu sei que essa orquídea não vai morrer. Entendeu? Olha isso. Mas, no comecinho, principalmente quando você não tem experiência, parece sim que vai morrer, que a gente vai perder todas. Então, porque tem umas que realmente fica muito debilitada. Eu tenho várias orquídeas que eu fiz e depois voltei pro substrato, porque eu não consegui ver ela da forma que eu tava vendo. Porque tem umas que não vai reclamar tanto. Essa orquídea aqui mesmo, eu falo que ela é a rainha das minhas orquídeas na água. Ela é assim, chegou botando banca e nunca reclamou. Floresce todo ano. Essa mesmo tem uns... Ah, não. Toda vez que eu faço vídeo, eu falo quatro anos. Mas, eu acho... Tem muito tempo aí, uns quatro, cinco, seis anos. Não sei exatamente porque... Eu nunca pensei que eu ia gravar vídeo, então eu nunca parei pra anotar nada. Só fazia e pronto. E hoje eu fico perdida nas datas. Mas, tem muito tempo que essa menina está aqui feliz, maravilhosa, sempre floresce pra mim. Então, assim, quando você pega a confidência, que eu sei que ela tá bem, tá tudo ótimo. Mas, até chegar a esse ponto, é um pouco dolorido. Agora, você imagina você ver todas as suas orquídeas, tá? Tem um canal americano aqui, que a pessoa tem todas as orquídeas dela na água. Isso vai de, a mim, tudo. Tudo que ela tem de orquídea é na água. Mas, ela mostra também lá, é o sofrimento. Ela compra orquídeas descontadas no mercado, faz transição e é assim que é. Então, tá muito trabalho, principalmente no começo. Até você chegar a um certo nível, tá? Então, assim, eu não tô muito disposta a ter todo esse trabalho. Eu tenho aqui a quantidade que eu gosto, eu tenho umas seis, eu tenho dois twinkles, um bege e um rosa na água. Vai floreir agora, tá? Todos os dois estão com hastes. Eu tenho umas cinco phaleanopsis, mais ou menos. Eu tenho um dendróbio. Tô fazendo um teste com a Brassavola, mas vamos ver o que vai dar. Então, assim, todas dá muito trabalho pra mim, eu não daria conta, tá? Não tem como, porque tem que ficar assim, bebo em elas, tá? A outra pergunta é... As raízes morrem com água e orquídeas não gostam de água. Por que você coloca as orquídeas na água? Entendeu? Gente, a verdade é... Toda orquídea, ela vai te falar se ela gosta ou se ela não gostou daquele, se ela vai gostar daquele cultivo, se vai dar certo. E você consegue ver isso rapidamente, tá? Então, ou você dá uma chance pra ver, tem nervo de aço e aguenta e vê o que vai dar, ou você simplesmente transfere ela de volta pro substrato que ela estava. Tem umas que vai dar certo, tem umas que não vai dar certo. Você só aceita e pronto, tá? Mas a verdade é, orquídeas, pra começar a conversar, não é que orquídeas não gostam de água, orquídeas gostam de água. Ela não gosta de ficar ensopada. Ensopada e com aquele substrato pote dentro da água ali, tá? Sentada na água. Orquídea não gosta disso, tá? Outra coisa, as orquídeas têm um poder tremendo de adaptação, tá? Vai ter raízes que já estão na orquídea, que não são raízes boas, que iam morrer de qualquer jeito. Aqui no meu caso, eu faço o replante, eu perco raízes no substrato normal, tá? Então, essas raízes já iam morrer, seja aqui na água ou seja no substrato. Mas a diferença é na água que você está vendo isso acontecer. Então, dá um pouquinho aí de desespero, né? Porque você está vendo essa raiz apodrecer. Mas eu tenho raízes, a orquídea perdeu toda a raiz no substrato. Não é uma, não é duas, nem três, é umas vinte. Toda orquídea minha, na sua maioria, tem umas que veio pra calar minha boca. Graças a Deus, eu estou muito feliz com elas, mas na sua maioria vai perder a raiz de qualquer jeito. Então, o que acontece? É isso. E outra coisa, a orquídea, ela não fica, as raízes sufocam, é isso? Ela não fica 100% dentro da água, olha isso, tá? É uma pequena quantidade. Eu meço aqui dois dedos, mais ou menos, três dedos, dependendo da orquídea. Porque tem umas que gostam de um nível e outras que gostam de outro. Você consegue perceber nas folhas da sua orquídea. Mas, 90% das raízes estão aí, ó, no ar, tá? Se alimentando de oxigênio. E não mergulhadas 100% sufocadas dentro da água, tá? É só uma ponta. É igual, gente, a hidroponia. Quando você coloca a orquídea na hidroponia, Ela não tem a tendência das raízes mais novas crescer pra fora do pote e descer aí ao encontro à água. Então, é basicamente a mesma coisa. É só a pontinha da orquídea que vai ficar, da raiz que vai ficar na água. Não é toda. E isso faz com que, principalmente, algumas das raízes se adaptam. E as outras que não se adaptam morrem. Você tira. E o que acontece? As raízes novas que vêm já crescem ali. Indo em direção à água, se adaptando. Então, essas raízes novas não morrem. E tenha na sua mente que, mesmo quanto você tenha a orquídea por muito tempo na água, O que vai acontecer? É normal descartar raízes, assim como é normal descartar folhas. Você entendeu? É normal. Chega a um certo ponto, a raiz vai ser descartada. Tá? Isso é uma coisa, um processo natural de qualquer planta. Tá bom? Então, assim... É assim. Tá bom? Então, a outra pergunta é... Já perdeu orquídeas, assim, na água? Gente, perder... Eu nunca perdi, não. Tá? Por quê? Porque eu vou lá e entro e me meto no meio da conversa antes que seja tarde demais. Mas é igual esse casinho que eu mostrei aqui pra vocês. Essa menininha aqui. Tá? Praticamente foi tarde demais. Praticamente. Essa é a única folha que sobrou da orquídea mesmo. Tá? As outras todas foram embora. E todas essas folhas vieram depois aí do desastre. Tá vendo aqui o tamanzinho? A segunda folha dela, mais velha. Então, assim... Eu nunca perdi. Mas por quê? Porque eu entrei no meio e... É... Tirei ela. Eu aceitei. Falei, bom, deixa eu te ajudar, né? Mas, no final da história, as primeiras raízes que ela soltou foi assim, olha. Eu coloquei a água no copo, coloquei ela em cima, só que ela não tinha nada. Aí essa umidade sobe e hidratava ela e ajudava ela. Entendeu? Então, aí quando começou a sair raizinhas e a raizinha depois começou a secar, ficar sem água, sem nada. O que eu fiz? Peguei uma cordinha dessa que transfere água, bem fininha. Coloquei no fundo do pote, enrolei nessa raizinha. Por quê? Ela ia levemente transferir umidade, transferir água pra essa raiz nova que já estava começando a absorver água. Entendeu? Então, e assim eu consegui trazer mais raízes nela. Tem até um vídeo aqui. Tem um vídeo, se eu já achar eu deixo pra vocês, tá? Que eu mostro ela aí totalmente debilitada. Totalmente. É passando uma orquídea pra água, que essa orquídea que foi o passado pra água desse vídeo, eu repassei ela pro substrato, porque ela não gostou, tá? Mas tem essa, eu mostro essa orquídea totalmente debilitada, começando a soltar raízes no pote de água. Sem encostar. Encostou, apodreceu. Mas, deu certo. Entendeu? Então, nunca perdi, mas quase, tá? Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse interferido, provavelmente eu teria perdido. A outra pergunta é, o que você faz se a raiz não morrer por inteiro? Morreu só um pedaço. Aqui eu vou simular que a pessoa está perguntando, tipo, mais pra, não a pontinha final da raiz, mas mais pro meio, ou pro comecinho ali perto do caule, tá? Então, o que que eu faço? Se ela morre na partezinha final, que tá na água, assim, eu tenho que cortar. Porque se você não corta, essa raiz apodrecendo ali vai atrapalhar as outras a se desenvolverem, tá? Porque estraga a água, né? E vai ter alguma coisa ali, vai pegar um mofozinho, essas coisas, e atrapalha as raízes novas a se desenvolverem. Se ela apodrece no meio, vamos supor, ó, vamos supor não, mostra aqui pra vocês, tá vendo aqui, olha? Olha, essas que o velame, acho que é velame, né? Coloca aqui na tela. Morreu, velame, que é essa carninha aqui, morreu, apodreceu, o que eu fiz? Tirei e deixei só essa fibrazinha. Porque a raiz é isso aqui, na verdade, né? Aí muita gente fala, ah, mas se você fizer isso, isso aqui vai morrer de qualquer jeito, não sustenta a orquídea. Gente, eu vou falar pra você que não é verdade. Porque eu tenho raízes lindas, novas aqui, maravilhosas, que soltaram outras raízes, outras pontas de raiz que sobrou pedaços assim, entendeu? Eu tirei só o que apodreceu. Se é no meio, eu tiro só o pedacinho que apodreceu, aí vai ficar a ponta daqui e a ponta de baixo. E, vou vigiando, se a raiz apodrecer o resto tudo, aí eu corto. Mas, se ela não apodrecer, não tem por que eu cortar toda, tá? Então, assim, tá bem aqui, ó. Dá pra vocês ver claramente que eu realmente faço isso, ó. Apodreceu, eu tirei, aí ela começa aqui de novo, ó. E vai descendo pro pote, tá? E feliz da vida, entendeu? É isso que eu faço, tá? Mas nunca deixe raiz podre na água, tá? Não é bom para o que já atrapalha o desenvolvimento mesmo da raiz nova, tá bom? A outra é como rega. Gente, isso aqui é basicamente a rega. Eu coloco aí dois, três dedinhos de água, tá? No meu caso, pra facilitar a minha vida, porque eu trabalho fora, eu tenho muita coisa pra fazer. Hoje, com experiência, eu já decorei, gente. Eu tava tentando fazer o vídeo mais curto, mas já tava chegando aos 16 minutos. Misericórdia. Eu tava tentando... É, que eu tava? Até perdi o raciocínio. Eu aprendi a quantidade de água que se demora, tá? Assim, olhômetro mesmo, quanto a quantidade de água que se demora pra ela secar, tá? É, dentro de entre 4 e 5 dias. Aí, o que acontece? Passou esse dia, ela secou? Eu vou lá, espero aí um dia, dois dias. Eu olho pra raiz e vejo. Bom, tá bem sequinha? Ficou cinzenta? É hora de eu repor a água, tá? Então, a minha conta fica entre 4 e 5 dias com água e entre 1 e 2 dias sem água. Isso você vai olhar pra raiz e vai ver, ok, tá na hora de pôr a água de volta, tá? Então, assim, porque depende. Cada orquídea é diferente uma da outra, tá bom? A outra pergunta, como você aduba? Como eu adubo? Toda vez que eu vou adubar minhas orquídeas, eu faço isso. Se tiver seca, eu dou uma borrifada pra raiz dar uma molhadinha, né? E aí, eu coloco aí uma quantidade assim, mais ou menos, de adubo. Deixo aí 20, 30 minutos, depois eu tiro, deixo secar de novo. Aí, eu reponho a água limpa depois, tá? Se ela já estiver na água assim, ela já está adratada, porque eu faço só tiro a água, coloco a mesma quantidade de água com adubo, deixo 20, 30 minutos, tiro e jogo fora. Mas aí, eu deixo secar antes de eu voltar a água de novo, tá bom? Então, é... Você tira orquídea do vidro pra tirar raízes podres e lava o vidro? Tiro, gente. Uma vez ou outra, até fiz um vídeo aqui mostrando isso, né? Que uma vez ou outra, apodrece-se raiz, e aí o que eu faço? Vou lá e dou uma limpada, porque você tem, sim, que checar e tirar, tá? Então, eu tiro ela do vidro. E aí, nesse momento, como eu já perturbei ela, porque a orquídea não gosta de ficar sendo tirada, movida demais, não. Mas eu já tive que tirar ela pra cortar raiz podre, o que que eu faço? Eu vou lá e lavo, aproveito e lavo o vidro, tá? Mas, como as minhas estão 100% adaptadas, não é constante, demora bastante pra isso acontecer. Então, eu olho bastante aí, e lembrando que raiz escura não quer dizer que é raiz morta, tá? Tem que estar mochinha mesmo. Tem uma raiz aqui que eu estou um pouco de olho nela, eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, olha? Essa amarelando aqui, eu tenho ficado de olho nela, por enquanto ela não está morta. Mas ela está me dizendo que ela vai morrer a qualquer momento. Então, eu fico de olho, a hora que chega a hora eu corto fora, porque senão ela vai atrapalhar essas gorduchinhas lindas, tá? A se desenvolver. E eu tenho raiz pra, ó, no meio, pra tudo que é lado, ó. Tá? Sem contar essas lindezas aí, tá bom? E quanto tempo? Quanto tempo você tem suas orquídeas, gente? Mais ou menos aí, 4, 5, 6 anos, tá? Como eu disse, eu não fazia vídeo, eu só experimentava com as minhas orquídeas, aí eu não guardava essas coisas, e a minha memória é muito ruim, tá? Então, eu não lembro muito tempo, mas muito mais... É mais ou menos isso. Essa aqui é a minha mais velha, e é a orquídea que eu tenho mais carinho com ela, tá? E aí, ao decorrer desses anos, eu fui pegando experiências, coloquei outras, coloquei outras, coloquei outras, mas ainda não cheguei no nível de virar e falar, bom, vou pôr toda a minha coleção na água, de jeito nenhum, porque dá muito trabalho, é a realidade. E eu não quero olhar pra minhas orquídeas e pensar, ah, matei minha coleção inteira. Então, isso não vai acontecer, e eu tô muito feliz com as que eu já tenho. Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Se você tem alguma perguntinha, deixa aqui embaixo pra mim, eu faço um vídeo respondendo pra você. Gente, eu falo de mais misericórdia, tá? Vou deixar aqui um beijão no coração de cada um de vocês. Obrigada por estar aqui comigo até agora. E eu fui!